Oi gente, eu me chamo Carol Gouveia, sou paciente de carcinoma lobular bilateral com receptores hormonais positivos e mutação do gene ATM. Nessa jornada aí do câncer eu aprendi um bocado de coisa e vim aqui hoje dar uma dica para você, para que você fique atento à sua saúde mental. Ela é super importante não só durante o tratamento, mas principalmente no pós, quando a gente tem que reconstruir um bocado de coisa, depois de ter passado por um tratamento difícil, um diagnóstico que exige muito do paciente. Então a minha dica principal é não subestimar, é realmente usar esse recurso que está disponível tanto na rede pública quanto na rede privada, de atendimento. Então toda a equipe de oncologia é composta por um profissional de psico-oncologia, e que vai poder dar esse suporte a você. Então conversa, são vários profissionais que você pode usufruir e um deles que não pode ser subestimado é justamente o profissional que vai te ajudar a cuidar da sua saúde mental durante esse período do tratamento e no pós. Um beijo grande e vamos firmes nos fortalecer, nos encorajar e ser guiados nessa jornada aí. Tchau, 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 tchau.